Você realizou corte de árvores isoladas no seu imóvel sem autorização do órgão ambiental? Saiba o que fazer. Geralmente, quando o proprietário de um imóvel rural possui uma área de pastagem e existem árvores isoladas nessa área e ele deseja fazer a conversão para que essa área se transforme em uma lavoura, é necessário uma autorização do órgão ambiental para realizar o corte dessas árvores que estão em meio à pastagem. No estado de Goiás, se esse corte for realizado sem autorização, além de gerar um alto de infração com imposição de multa e possivelmente um embargo sobre essa área, será necessário fazer a regularização para a continuidade da sua atividade. Para isso, o primeiro critério a ser observado é a data em que esse corte foi realizado, se foi antes ou depois de 27 de dezembro de 2019. Se isso ocorreu antes, a regularização deve ser feita através da DAE, que é a Declaração Ambiental do Imóvel, diretamente na CEMAD, sem a necessidade de compensação florestal ou compensação por danos. Mas se isso ocorreu depois desse marco temporal, será necessária uma compensação por danos na proporção de 30 árvores para cada hectare que foi convertido. Para essa última situação, a legislação estadual permite que a compensação seja feita ou através do plantio compensatório ou ainda doação de uma área dentro de uma unidade de conservação. Esse plantio compensatório pode ainda ser substituído por uma outra opção, que é a instituição de servidão ambiental em uma área de remanescente de vegetação dentro do seu imóvel, caso você tenha. Essa instituição de servidão ambiental vai garantir a proteção dessa vegetação de forma perpétua. Em qualquer dos casos, é fundamental que você consulte um advogado especialista na área ambiental. Assim, ele vai avaliar a situação do seu imóvel e indicar, dentre essas opções, qual é a melhor para a sua realidade, qual se adequa à sua situação e que possibilite uma efetiva regularização do seu imóvel. Legenda Adriana Zanotto